Você, você mesmo que tem telefone nas mãos, você mesmo que está a me assistir, estás a ver a minha barriga em si, é crone, não pode ver em si, está por um monte de fio. Já, eu queria vos informar, mas você nem é minha mão na sua vida, eu falo em inglês pessoal, I don't flow, I do, I do, I do, I do, I am, I am, I am, pessoal, não vou de medo, desprezar, porque eu não concluí a décima segunda classe, e não sei falar bem inglês, mas eu falo inglês, eu queria vos informar que você mesmo que tem telefone nas mãos, moleque. Ainda fica no outro?